Clube de brega Clube de brega Descendo, descendo, sentando, sentando Olha o bumbum dessa menina rebolando Vai mexendo, mexendo, sentando, sentando Olha o bumbum dessa menina rebolando Rebolando, rebolando Bota o tom em carreira, meus britos Vai, Naimi, Naimi no paredão Sinclair, CDS, Juninho no paredão Olha o bumbum dessa novinha vai mexendo Descendo, subindo, eu perdi a concentração Eu desci, olha o bumbum dessa novinha rebolando Tô maluquinho, maluquinho de tesão Olha o bumbum dessa menina vai mexendo Descendo, subindo, eu perdi a concentração Olha o bumbum dessa danada rebolando Eu tô maluquinho, maluquinho de tesão Vai mexendo, descendo, sentando, sentando Olha o bumbum dessa pivota rebolando Vai descendo, descendo, sentando, sentando Olha o bumbum dessa danada rebolando Olha só, solinha, sentando, sentando Olha o bumbum dessa menina rebolando Vai mexendo, mexendo, sentando, sentando Olha o bumbum dessa danada rebolando Olha só, solinha, olha só, solinha Eu quero ver as rabetas balançando Desculpando o GG Tá com pau, menino Pessoa mundial, rapaz Olha que passa bicho Ladies and gentlemen, fudeu Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Eu sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa E faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo, caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo, caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu andasse você a voltar E pra cantar comigo Vem pra cá meu parceiro Márcio Amigos do pendrive Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo, caso com você Nem preciso de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo, caso com você Nem preciso de DNA Covarde eu seria se eu andasse você a voltar Quer dar Qual a razão pra meu amigo Paulinho de Meslo? Eita caro do piseiro Qual azena de milagres? Esse é o melhor Pézão rapaz Vai canal piseu o toque Tamo junto hein Vai vai sair o pézão Olha a novinha chegou na pista Doidinha pra revolar Cada de santinha com as amiguinha Tá louquinha pra sentar né filha Que movimento é esse que prendeu o meu olhar Quando o swing toca ela não para de dançar E nesse rebolado já prendeu minha atenção Já hipnotizei olhando esse rabetão Tá com essa bunda aí no chão Esse bumbum O rebolado dela hipnotiza qualquer um O rebolado dela hipnotiza qualquer um Olha a novinha chegou na pista doidinha pra revolar Carada de santinha com as amiguinha Tá louquinha pra sentar né filha Que movimento é esse que prendeu o meu olhar Quando o swing toca ela não para de dançar E nesse rebolado já prendeu minha atenção Já hipnotizei olhando esse rabetão Tá acabando no chão fia Que 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 cá o bumbum Que 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 cá o bumbum Que 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 cá o bumbum O rebolado dela hipnotiza qualquer um O rap ao lado dela e finotiza a cacarum Pressão mundial rapaz, avisei que o GG do brisele chegou Paredão os pulas, aí andou só no paredão Sinta aqui pro papai que hoje o bicho vai pegar Paredão tá no esquema pras novinha rebolar Já convidei as perigosas pra concentração Tem combate de rabetta na frente do pare-vare-vare-vare Prêmio rabetão, que com ele, prêmio rabetão Só tem cara de santinha, mas senta no paredão Que com ele, prêmio rabetão, que com ele, prêmio rabetão Só tem cara de santinha, mas fica no paredão Já novinha já vai sentando, sentando, sentando A lourinha bem rebolando assim, ah, ah A lourinha já vai sentando, sentando, sentando A moreninha rebolando aqui no calinho do pai Senta aqui pro papai, hoje o bicho vai pegar Paredão tá no esquema pras novinhas Rebola já convidei as perigosas Pra concentração tem combate de rabeta Na frente do paredão Creme o rabetão, que quer creme o rabetão Só tem cara de santinha, mas sentar no paredão A novinha já vai sentando, sentando, sentando A lourinha já vai sentando, sentando, sentando Ela vem bem rebolando aqui no colinho do pai Juninho do paredão Vai, Rafa Reis Paredão dos irmãos Paredão, cariri e celulares Vai ser o Clássides Equipe Lobos por Piseiro Presta só rapaz, vai bag, vai bag E hoje tem festinha tem, todo mundo vai tá lá Paredão já tá tocando, pras novinhas rebola Final de semana sim, só piseiro e custe o som Chama as menina pra dançar em cima do paredão Hoje tem festinha tem, todo mundo vai tá lá Paredão já tá tocando, pras novinhas rebola Final de semana sim, só piseiro e custe o som Chama as menina pra dançar em cima do paredão E tá aqui tá com o rabetão E tá aqui tá com o rabetão E pina rabê tá em cima do paredão E pina rabê tá em cima do paredão E pina rabê tá em cima do paredão Hoje tem festinha, tem, todo mundo vai tá lá Paredão já tá focando, das novinha rebolar Final de semana sim, só piseiro e curto e santo Chamar as meninas pra dançar cima do paredão Hoje tem festinha, tem, todo mundo vai tá lá Paredão já tá focando, das novinha rebolar Final de semana sim, só piseiro e curto e santo Chamar as meninas pra dançar cima do paredão Tá que tá com o rabetão, tá que tá com o rabetão E pina a rabetão em cima do paredão, então Tá que tá com o rabetão, tá que tá com o rabetão E pina a rabetão em cima do paredão Vai, tá que tá com o rabetão, tá que tá com o rabetão Pressão rapaz, pressão Tá que tá com o rabetão, tá que tá com o rabetão E pina a rabetão em cima do paredão A gente tem castilha filhão, chama as meninas E essa já foi A porta do meu carro escancarada, sentado num barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta, e eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim, eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de alto E frilá em cima, autoestima embaixo, pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de alto E frilá em cima, autoestima embaixo, pensando no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarada, sentado num barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta, e eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim, eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de alto E frilá em cima, autoestima embaixo, pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de alto E frilá em cima, autoestima embaixo, pensando no sujeito que tá judiado A turma boa da série, o avatar Galera do Jardim Cedeiro de Santos O GG do Fizero É pra tomar cachaça, rapaz Cedeiro de Santos O GG do Fizero Falando de amor O nosso lance teve fim Por uma briga tão banal Apenas um dia ruim Na vida de qualquer casal Que o orgulho foi mais forte Vai demorar pra você perceber E vai beber pra não lembrar de mim Mas o seu coração não vai me esquecer Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai ligar Vai beber e com certeza de mim Cê vai lembrar E vai ver que o grande amor da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu E vai chorar, vai chorar, vai ligar Vai beber e com certeza de mim Cê vai lembrar E vai ver que o grande amor da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Lanchonete do Márcio Lanchonete do Márcio Brilhante o Motos Santos Motos Vai Daniel Divulgações Dudu CD Da Estrela Tamo junto menino O nome do lance teve fim Por uma briga tão banal Apenas um dia ruim Na vida de qualquer casal Que o orgulho foi mais forte Vai demorar pra você perceber E vai beber pra não lembrar de mim Mas o seu coração não vai me esquecer E vai chorar, vai chorar, vai ligar Vai beber e com certeza de mim Cê vai lembrar E vai ver que o grande amor da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Vai Marcelo Bezão A minha galera da Bahia É o de Igarabahia Tamo junto, hein Tailândia Divulgações Sleep Divulgações Baiberg Paredão do Povo Oi meu parceiro Vinicius Aguiar Tamo junto menino É mais um do GG Oi Juninho do Paredão Sinclaircides Eu já me humilhei demais Pra quem não merece atenção Me entreguei por inteiro E machuquei meu coração Te avisei você não quis ouvir Me entreguei você não deu valor Fez por onde merecer E agora perdeu o meu amor E se outro abraço E se outro abraço não te completar E se outro sorriso não te apaixonar E quando a minha falta um dia bater Vai me mandar mensagem Eu não vou responder Vai ficar de castigo viu Eu posso ver o meu parceiro Vinicius Aguiar Tamo junto, hein Pai É o que dizer a paixão É o que dizer a paixão Me entreguei meu coração E se outro abraço não te completar E se outro abraço não te completar E se outro sorriso não te apaixonar E quando a minha falta um dia bater Vai me mandar mensagem E não vou responder E se outro abraço não te completar E se outro sorriso não te apaixonar E quando a minha falta um dia bater Vai me mandar mensagem E não vou responder Vai junindo o paredão É o que dizer apaixonado Canal pra piseiros É pressão meu filho É que pirou os piseiros No momento até não existia amor Não era pra passar De um beijo mais passou E amanheceu Vi você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe escapa da minha boca Na frase envergonhada Saiu eu te amo Mas não sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir Sempre voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu medo E o seu coração Eu não quero ser com seu amante Sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir Todo meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Foi estranho No calor da transe escapa da minha boca Na frase envergonhada Saiu eu te amo Mas não sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Foi naquela hora que eu vi que você Não vai me assumir Sempre voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu medo E o seu coração Eu não quero ser só seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir Todo meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu medo E o seu coração Eu não quero ser só seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir Todo meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume E ter que engolir E ter que engolir Eu não quero ser só seu amante E ter que engolir Eu não quero ser só seu amante Vai, Sankler CD's MD Downloads, canal DLS Juninho do Paredão Bora, Caio Teclas Expressão Mundial, rapaz A lourinha já sentou, a moreninha quer também E a ruvinha já falou que hoje tem A lourinha já sentou, a moreninha quer também E a ruvinha já falou que hoje tem Que que essa rabo novinha gostou no pique daquele jeitinho Que que essa rabo novinha gostou no pique daquele jeitinho Eu disse que que essa rabo novinha gostou no pique daquele jeitinho Que que essa rabo novinha gostou no pique daquele jeitinho E tum, 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 pau Vem na putaria que nós é número um Aqui na fuleiragem nós é número um E vem pra putaria que nós é número um Balança a raba, fia, vá, quer que é o GG do Piseiro? Pressura Pá, meu vinho É aqui loucos pro Piseiro, canal Piseiro Talk Carreta os bris, vai cantando, vai Noemi A lourinha já sentou, a moreninha quer também E a ruivinha já falou, hoje tem, hoje tem A lourinha já sentou, a morena quer também E a ruivinha já falou, que hoje tem Vai, que que essa raba novinha gostou do meu pique daquele jeitinho Vai, que que essa raba novinha gostou do meu pique daquele jeitinho E eu disse, que que essa raba novinha gostou do meu pique daquele jeitinho Que que essa raba novinha gostou do meu pique daquele jeitinho E vem na putaria que nós é número um E vem na folha heranja que nós é número um E vai tum, 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 tum Vem pra putaria que nós é número um Vem pra putaria que nós é número um Vai Ronaldo, paredinho atrevida Ô meu som do paredão Vai, Derri Estourou, rapaz Vai, Marília, que é sua pressão É mais um do GG Mais decidez de milagres, eu toco as coisadas Essa já foi É o melhor do repertório, rapaz Amigos do pendrive A elite divulgações Paredão Marcos Filhos Carreta os britos Durei um tempo no fundo do poço Sobe o sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Fiz besteira, foi por pouco E inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Mas justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de salda de sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa salda de sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Mas justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de salda de sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa salda de sua E continua Daniel Divulgações Ares Reinaldo Prisma Massacrador Paredão Paredão, cadeirinha e celulares Ainda tão paredão estressadinho E aí, Lais Lima Lá, Júnior, Lázaro Que canção hein É aquela parceria que deu certo Junto com o GG Tem horas que meu coração te busca em memórias A razão me chama para fora Um sentimento que me apavora Eu jurei Não me entregar pra mais ninguém Um sentimento que me torna refém Um sentimento que me torna refém Eu tinha medo de amar um outro alguém Mas eu me apaixonei E sem pensar duas vezes eu me entreguei Na sua boca eu me encontrei Não tenho dúvida que eu acertei Mas eu me apaixonei E sem pensar duas vezes eu me entreguei Na sua boca eu me encontrei Não tenho dúvida que eu acertei No amor É o Piseiro Apaixonado Canal DLS Juninho do Paredão Canal Play Forrozeiros MD Download Piseiro Toque Tem horas que meu coração te busca em memórias A razão me chama para fora Um sentimento que me apavora Eu jurei Não me entregar pra mais ninguém Um sentimento que me torna refém Eu tinha medo de amar um outro alguém Mas eu me apaixonei E sem pensar duas vezes eu me entreguei Na sua boca eu me encontrei Não tenho dúvida que eu acertei Mas eu me apaixonei E sem pensar duas vezes eu me entreguei Na sua boca eu me encontrei Não tenho dúvida que eu acertei No amor Não tenho dúvida que eu acertei Não tenho dúvida que eu acertei Oh A briga foi feia, falamos coisas sem pensar Você foi embora, dizendo não mais voltar Quando a noite vem a salva de alembrar Que não me esqueceu e ainda me ama E esse orgulho aí só vai te machucar Que tá faltando eu na sua cama Você vai lembrar, você vai lembrar Você vai lembrar de mim Decida, se você diz que ainda me ama Decida, se já sentiu saudade da minha cama Decida, diga logo se vai voltar Se ainda vai querer me amar Ou eu ponho outro amor no seu lugar Decida, se você ainda me ama Decida, se já sentiu saudade da minha cama Decida, diga logo se vai voltar Se ainda vai querer me amar Ou eu ponho outro amor no seu lugar A briga foi feia, falamos coisas sem pensar Você foi embora, dizendo não mais voltar E quando a noite vem a salva de alembrar Que não me esqueceu e ainda me ama E esse orgulho aí só vai te machucar Que tá faltando eu na sua cama Decida, se você diz que ainda me ama Decida, se já sentiu saudade da minha cama Decida, diga logo se vai voltar Decida, se já sentiu saudade da minha cama Decida, se já sentiu saudade da minha cama Decida, diga logo se vai voltar Se ainda vai querer me amar Ou eu ponho outro amor no seu lugar Paredão Marcos Filho Aí Ronaldo, paredinha atrevida Sancler Cedês Estourada dos paredões Céu Yavli Santos O GG do Piseiro Falando meu amor Paredão do Povo MD da Mídia Vai Coca-Cola Perfúcio Cantinho do Gera Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu E espiou demais O seu toque não traz Não adianta pro graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Galega do Fiat treme treme Tamo junto rapaz Aí rapa hits Equipe loucos por piseiro Mundo da pisadinha Aí Daniel divulgações Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou o seu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta pro graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Viu um labirinto Anderson no paredão Aí Zéuzi, Salveiro, treme, treme Manoel do Alemão Aí, Vegante Céu GG do Piseiro Pressão mundial, rapaz É mais um do GG É meu parceiro Lucas Compositor Pressão, meu filho MD Downloads, canal DLS Você não muda, né? Quando bate a vontade Fala que tá com saudade Só me liga na hora que quer Diz que tá arrependido Que eu sou amor da sua vida Que quer ser minha mulher E o nosso sentimento Não foi coisa de momento E que quer ficar comigo Mas vou te dar o castigo Vai ligar pra mim Eu não vou atender Eu já decidi Não quero mais você Vai ligar pra mim Eu não vou atender Eu já decidi Hoje é que mate pra você É mais um do GG Pressão mundial Você não muda, né? Quando bate a vontade Fala que tá com saudade Só me liga na hora que quer Diz que tá arrependido Que eu sou amor da sua vida Que quer ser minha mulher Que o nosso sentimento Não é coisa de momento E que quer ficar comigo Mas vou te dar o castigo Vai ligar pra mim Eu não vou te atender Eu já decidi Não quero mais você Vai ligar pra mim Eu não vou atender Eu já decidi Oh, oh, oh Hoje é que mate pra você Vai canal Gravisão Canal Hit CDs Canal Pizarro Toque Canal Lc Graves Pressão Lanchonete do Márcio Carreta os britos Ganhando a chão do paredão E esse teu coração frio Eu vejo quente Tá dando um choque Terno com a gente Com tanto esquenta Esfria Nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um sol Vem o outro frente Se um tá de boto Que é briga Sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Rafa Ritz Equipe Loucos Pupizeiro Mundo da pisadinha Esse teu coração frio Vejo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta Esfria Nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um solta Ou outra frente Se um tá de boto Que é briga Sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia O que é 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 É o que ser apaixonado O sentimento é esse Que faz até o homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz se embriagar e abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de mal Bebendo até não lembrar Arrancaçado do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer que um dia Já soube o que era amar e abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de mal Bebendo até não lembrar Paredão os Pumbas Aí Anderson do Paredão Extrama terrorista Silvio Paredão do Gás Canal Forrologia Vai junindo o Paredão Galera do Piauí Galera de Feira Nova Bahia O sentimento é esse Que faz até o homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz se embriagar e abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de mal Bebendo até não lembrar Bebendo até não lembrar Arrancaçado do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer que um dia Já soube o que era amar e abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de mal Bebendo até não lembrar Arrancaçado do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer que um dia Já soube o que era amar e abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de mal Bebendo até não lembrar Aí Júlio Ivan Macedo Mas aí nada É aqui que os Bonifá Eles são velha E se aderrem de Santos Rapaz, o GG do quiser Coca-Cola Percursion Vai, William! Canal Forrologia Juninho do Paredão Vai, Totó e Brito Carreta os britos Noemi do Paredão Rafa Ritz Sérgio Ejido Piseira Agora é assim Cada um vai pro seu lado E metade de mim Ainda ficou no goçado E não quer aceitar Que você não vai mais voltar Não quer aceitar Que é o fim Não dá Volta, meu amor A nossa história ainda não acabou Vai, Natan Paredão estressadinho Mundo da pisadinha É que que loucos por fizeram Sinclair CDs O top das qualidades Isso é pressão mundial, rapaz Agora é assim Agora é assim Cada um vai pro seu lado E metade de mim Ainda ficou no goçado E não quer aceitar Que você não vai mais voltar Não quer aceitar Não quer aceitar Que é o fim Jornal da sua divulgações Já se o pieta estranho É a equipe Sofarra Galera do Rio São as Palmeiras É que pisbon de farra De missão velha Seu Débora do Santos É o GG do Piseiro Vai, Sinclair CDs Juninho no Paredão Mente tão bem Que eu jurei que fosse até verdade O seu amor Mente tão bem Que iludiu e machucou o coração Que só te amou Mas o que é que você tem no lugar desse coração Pra querer me enganar com essa traição Você me fez de bobo E me ouvir no jogo O coração vai ter que aprender A viver A viver Sem você Vai embora de uma vez E o som me dá minha vida Chega de sofrer E não quero recaída Se eu beber Eu volto pra você Se eu beber Eu volto pra você Vai embora de uma vez E o som me dá minha vida Meu coração não aguenta Mas gerou Tá recaída Por alguém que só me fez sofrer Por alguém que só me fez sofrer Canal Piseiro Toque Canal DLS É o GG do Piseiro Mente tão bem Que eu jurei que fosse até verdade o seu amor Mente tão bem Que iludiu e machucou o coração Que só te amou Mas o que é que você tem no lugar desse coração Pra querer me enganar com essa traição Você me fez de bobo E me ouvir no jogo O coração vai ter que aprender A viver Sem você Vai embora de uma vez E o som me dá minha vida Chega de sofrer E não quero recaída Se eu beber Eu volto pra você Se eu beber Eu volto pra você Vai embora de uma vez E o som me dá minha vida O coração não aguenta Mas gerou Tá recaída Por alguém que só me fez sofrer Por alguém que só me fez sofrer Bora gaúcho Aumenta o palha Então rapaz Vai virindo Galera do Rio As das Palmeiras Pressão mundial É mais uma do GG Olha o Piseiro apaixonado Olha o Piseiro apaixonado É o Piseiro mais apaixonado do Brasil Tá rolando um comentário Que você anda falando que sou ninguém Meu bem Mas quando a saudade bate Você logo vem Anda falando pras amigas Que não tem nenhum motivo Pra me encontrar Meu bem A nossa cama nem vai esfriar E você tá de volta Querendo amor pela semana inteira Tenta fugir mas é prezar na teia Dependente amor Queira ou não queira Mas você tá de volta Querendo amor pela semana inteira Tenta fugir mas é prezar na teia Dependente amor Queira ou não queira Tá rolando um comentário Que você anda falando que sou ninguém Meu bem Mas quando a saudade bate Você logo vem Anda falando pras amigas Que não tem nenhum motivo Pra me encontrar Meu bem A nossa cama nem vai esfriar E você tá de volta Querendo amor pela semana inteira Tenta fugir mas é prezar na teia Dependente amor Queira ou não queira Mas você tá de volta Querendo amor pela semana inteira Tenta fugir mas é prezar na teia Dependente amor Queira ou não queira É o piseiro apaixonar Essa é pra tomar gachaça, menino Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão que o GG chegou Vai, 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 vai Vai, gaúcho, vai, menino Galera do Riacho das Palmeiras Já é segunda-feira e eu aqui virado na mesa do bar De novo perdi o emprego Bati o carro mais cedo Deu perda total E pra finalizar a conta E pra finalizar a conta A Neuza me trocou por outro Eu acabei de pegar a corona Parece que todo castigo pra um corno é pouco A Neuza me deixou Me trocou por outro Um chifre na cabeça e um coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouco A Neuza me deixou Me trocou por outro Um chifre na cabeça e um coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouco A Neuza me deixou É pração mundial, rapaz Vai, São Clécio, CDS Oh, pitoco, meu feio Vai, Ronaldo, aparelhinho atrevido Luchonete do Morácio Já é segunda-feira e eu aqui virado na mesa do bar De novo, perdi o emprego Bati o carro Mas cedo deu perda total E pra finalizar a conta A Neuza me trocou por outro Eu acabei de pegar a corona Parece que todo castigo pra um corno é pouco A Neuza me deixou Me trocou por outro Um chifre na cabeça e um coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouco A Neuza me deixou Me trocou por outro Um chifre na cabeça e um coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouco A Neuza me deixou Chama aquele seu amigo que levou uma galha pra tomar uma gola Vai, vai, vai o piseira pra jornar É mais um do GG Lanchonete do Márcio Brilhante Motos Ela me pediu um tempo Disse que queria pensar Todo caso briga, bebe e chora Mas meu amor não vai embora Isso é coisa de momento A gente pode superar Respeite o nosso sentimento Meu amor não vai embora Não vai não Meu coração já tá entrando em desespero Só em pensar que não vou sentir o seu cheiro Imagina que a noite eu não vou mais poder te amar Não vai não A solidão vai machucar esse meu peito E quando a noite eu deitar no travesseiro Vou lembrar que o amor da minha vida não tá mais aqui Não me deixa assim E ela me pediu um tempo Disse que queria pensar Todo caso briga, bebe e chora Mas meu amor não vai embora Isso é coisa de momento A gente pode superar Respeite o nosso sentimento Meu amor não vai embora Não vai não Meu coração já tá entrando em desespero Só em pensar que não vou sentir o seu cheiro Imagina que a noite eu não vou mais poder te amar Não vai não A solidão vai machucar esse meu peito E quando a noite eu deitar no travesseiro Vou lembrar que o amor da minha vida não tá mais aqui Não vai não Não vai não Não vai não Já faz uma semana que não paro de pensar na gente Por quanto a gente era feliz, por quanto a gente era feliz O que eu faço agora já que você foi embora e me deixou aqui Nessa solidão, eu vou beber pra consolar meu coração Quando lembro do teu beijo, passa um flash do sorriso Aquele abraço quente, quando me sentia frio Quando lembro do teu beijo e aquele sorriso lindo Sabe que não é mais minha dó Volta a ser o amor da minha vida Volta a ser o amor da minha vida Volta a ser o amor da minha vida Mais uma semana que não paro de pensar na gente Por quanto a gente era feliz, por quanto a gente era feliz O que eu faço agora já que você foi embora e me deixou aqui Nessa solidão, eu vou beber pra consolar meu coração Quando lembro do teu beijo, passa um flash do sorriso Aquele abraço quente, quando me sentia frio Quando lembro do teu beijo e aquele sorriso lindo Sabe que não é mais minha Volta a ser o amor da minha vida Volta a ser o amor da minha vida Volta a ser o amor da minha vida Paredão, paredão, púbas, poxa, nervosinho Vai, Ronaldo, paredinho até a vida Sou o Gegê do Piseiro É o Piseiro Apochonar Saiu com as amigas pra se distrair Beijar outra boca pra esquecer de mim E quando o álcool bate a saudade vai batendo E álcool bate junto com saudade vai doendo o coração Vai dizer que não Mas você vai lembrar de mim que eu sei Porque só eu que sei fazer aquele amor gostoso E você nunca vai esquecer Depois do porre de tequila na balada com as amiga Ela chora até perder o tom Tá lembrando do meu edredom E tá lembrando do meu edredom Depois do porre de tequila na balada com as amiga Ela chora até perder o tom Ou tá lembrando do meu edredom Ou tá lembrando do meu edredom Saio com as amigas pra se distrair Beijar outra boca pra esquecer de mim Oh 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 Você vai lembrar de mim que eu sei Porque é só eu que sei fazer aquele amor gostoso E você nunca vai esquecer Depois do parre de tequila na balada com as amigas Ela chora até perder o tom Tá lembrando do meu edredom E tá lembrando do meu edredom Depois do parre de tequila na balada com as amigas Ela chora até perder o tom Ou tá lembrando do meu edredom Ou tá lembrando do meu edredom Agora tá o parre de um estressado em Lanchonete do Márcio Canal DLS, Equipe Lobos Pupizeiro Música 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 A CIDADE NO BRASIL